Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou com uma convidada, a Gabriela. A Gabriela é psicóloga e coach também, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. No nosso vídeo a gente vai conversar hoje um pouco sobre inteligência emocional. Esse é mais um bate-papo, né? Eu trabalho um pouco com isso, ela também trabalha, então acho que a gente pode dividir experiências aí. Então, Gabriela, por favor, se apresente para o pessoal. Oi gente, eu sou a Gabriela Marcinich, como a Rupo falou, eu sou psicóloga e também sou coach. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional nesse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar contando para eles um pouco o que é inteligência emocional, né? Eu acho que você tem uma definição bem interessante aí, acho que você podia começar contando para eles. Bom, eu acredito que inteligência emocional é você ter a capacidade de reconhecer as suas emoções, as suas atitudes e também a do próximo, porque muitas vezes nós não temos muito domínio sobre como que nós recebemos informações de fora, opiniões de fora, formas diferentes de percepção de um mundo. Então, cada vez mais, eu falo muito no meu canal que a gente vive no automático. E quando a gente vive no automático, nós somos reativos, nós não estamos prestando atenção no que está acontecendo. Então, é bater o levô, não leva o desaforo para casa, como é que essa pessoa fez isso comigo, o que ela está pensando. Então, a gente recebe alguma coisa e já devolve na mesma moeda. Quer dizer, a gente não para para analisar como que a pessoa passou isso e como a gente recebeu. E o mesmo vale para as nossas emoções. Então, todas as nossas atitudes vão ser baseadas no que a gente pensa e no que a gente sente. Então, se a gente não está percebendo as nossas emoções que estão acontecendo, a gente só passa a vida fora e fazendo aquilo que no automático acontece. Quando você fala isso, eu me lembro dos meus pacientes, das pessoas que eu atendo aqui, e às vezes as pessoas não sabem nem definir o que é sentimento. E aí, é um exercício que eu costumo usar em qualquer aula que eu dê, ou às vezes em um processo terapêutico mesmo, que é assim, define o que é sentimento primeiro. Às vezes até procurar no Google, que agora é no Google que a gente procura mais no celular. Dá o Google. Dá o Google. O que é amor, o que é raiva, o que é ódio. São coisas muito próximas. E quando a gente vai definindo cada uma delas, a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente. Se eu não sei a definição, eu nunca vou conseguir entender o que está acontecendo comigo. Então, o primeiro passo é entender o significado da palavra. Para daí você conseguir identificar isso como um sentimento ou como uma emoção, independente do que você estiver vendo aí. E eu gosto da definição de inteligência emocional no seguinte sentido. Inteligência emocional é o tempo que eu levo para explodir. Explodir é gritar, brigar. E esse tempo precisa que eu tenha um tempo para essa explosão acontecer. Ou que ela não aconteça, ou que ela aconteça de uma forma socialmente aceita. Então, esse tempo aí é um pouco da inteligência emocional. É o tanto que eu vou fundo, não é a tristeza. Porque isso também é ser inteligente emocional. Claro que a gente pode ficar triste, tem que ficar triste. Nós somos pessoas, né? Mas é o tanto que eu vou fundo. E quando eu chego nesse meu fundo, no tanto de tristeza que é possível eu ficar. É o tempo que eu levo para me recuperar. Então, são essas três coisas juntas que formam a inteligência emocional. Eu gosto dessa definição porque eu acho ela bem clara, né? O tempo que eu levo para explodir, bum. O tempo que eu levo para ficar muito, muito triste e o tempo que eu levo para subir e ficar feliz e ficar estável de novo. E aí, com isso que você trouxe, também consigo fazer um paralelo com o equilíbrio emocional. As pessoas confundem muito equilíbrio emocional com inteligência emocional. E esse equilíbrio, esse platô, a gente não vai chegar, né? Porque a nossa vida acontece, conflitos acontecem, problemas acontecem na vida de todos, né? Sim. Mas o que que acontece? Quando você tem um pouco mais de inteligência emocional, o teu equilíbrio, ele permanece por mais tempo. Porque esses fundos não são tão fundos e não permanece tanto tempo no fundo. E os ápices, também. Não é aquela euforia exagerada, porque você tem consciência. Tipo, você está lá, mas daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está lá embaixo também. Então, também vem muito desse equilíbrio que é utópico, mas ao mesmo tempo é o que a gente busca. Claro, a gente tem que buscar por ele. Quanto mais a gente tem inteligência emocional e compreendam as nossas emoções, mais a gente sabe o que é que me deixa lá embaixo, o que é que me deixa lá em cima. E aí vem o autoconhecimento, que é o que me faz bem, o que me faz mal, quais são as situações que me fazem explodir, quais são as situações que eu me sinto agressivo, quais são as pessoas, o tipo de personalidade, qual situação me deixa melhor, o que eu preciso fazer ao longo do meu dia para se eu estiver explodindo, não explodir, que é o que você disse. Então, eu estou percebendo que eu estou explodindo, eu vou dar um passo atrás. Esse é o desligar o ponto automático. Eu não me deixo explodir, eu percebo, opa, está vindo, eu estou sentindo de novo que outra vez eu vou explodir. Mas eu trago a consciência no momento presente de que não, eu tenho domínio sobre mim, eu preciso ter domínio sobre mim. E aí quando a gente tem esse domínio, que é essa inteligência de saber lidar com as emoções, é claro, por mais que a gente faça milhões de anos de terapia, a gente não vai chegar a maestria das nossas emoções, porque todos nós somos feitos de todas. Mas quanto mais a gente tiver a mente no momento presente do que está acontecendo e sentindo, a gente vai ter mais controle. Sabe que quando você fala de autoconhecimento, eu vi uma coisa bem forte assim, as pessoas confundem um pouco o autoconhecimento com arrogância, são coisas completamente distintas. Eu saber que eu sou uma boa comunicadora faz com que eu tenha um autoconhecimento sobre a minha pessoa. Eu fui sempre boa, não, teve um momento que eu, lá, quando eu comecei, né, quando eu fiz a minha primeira reunião de paz, não era bom. E eu fui evoluindo, evoluindo, hoje eu considero que é um talento. É claro que eu não saio por aí falando, ah, eu sou uma boa comunicadora, não é isso. Mas saber que eu me comunico bem é algo que faz bem pra mim, é o início do autoconhecimento, né. E as pessoas falam, ai, eu não posso dizer que eu sou bom nisso, porque daí vão achar que eu sou algo... Gente, autoconhecimento é pra você, né. Eu tô falando da minha comunicação, que eu considero hoje boa, eu posso melhorar muito ainda, mas eu tô falando disso por quê? Porque é algo que eu sei e que é meu, e é um momento de aprendizado. Mas você precisa começar a dizer pra você mesma o que você faz de bem feito, e tá tudo bem. Não precisa ser extremamente bem feito, um pouco bem feito, já tem que fazer parte do teu eu. Senão você nunca vai se conhecer, e a gente tem que aceitar que a gente tem coisas boas também, né. Eu acho que autoconhecimento é isso, é aceitar as coisas que a gente faz, que a gente gosta e que tá desenvolvendo, né. Porque senão fica assim, arrogância, autoconhecimento, e não que você se conhece. Então saiba que sim, tem coisas que você faz bem, e tá tudo bem fazer bem as coisas. Não é arrogância, é autoconhecimento, né. E senão você sair na rua anunciando o que você faz bem, mas você tem que saber pra você. E tem que saber em momentos de anunciar isso pras outras pessoas. Eu achei muito importante você falar sobre isso, porque eu falo muito que existe, mas assim, uma distância gigantesca entre autoestima, eu saber o que eu faço bem feito, conhecer as minhas forças, as minhas fortalezas, e arrogância. Então tem uma distância muito grande, eu adoro pessoas que tem autoestima elevada. Sim. Porque a pessoa que tem autoestima elevada, ela sabe que ela é boa em algumas coisas, e aquilo que ela não é tão boa, ela não se chicoteia por causa disso. Eu sei que eu tenho meus talentos, e eu não vou ter só talentos, eu vou ter também os meus lados de dificuldade, de aprimoramento. Então a pessoa que tem autoestima, ela fortalece o que ela tem de bom, pra equivaler, pra compensar o que ela precisa ainda trabalhar. Então pessoas que tem autoestima e tem autoconhecimento, conseguem tomar melhores escolhas e decisões. Show, é isso mesmo. Porque senão ela fica num, não sei, não quero, e aí vira numa zona de conforto absurda, e que não vai pra um lugar nenhum. Fica ali parada, esperando. Ah, não sei como eu tô ali, e as coisas que a gente faz bem feito também não vão se revelar, né? É uma construção, é um acontecimento. E você fazer isso também é ser inteligente emocional. Porque eu identificar com o que eu faço bem feito, vai me trazer conforto, vai me trazer maior controle das minhas emoções, que é a base da inteligência emocional, né? E aí outro ponto que eu acho importante a gente trazer também é a questão da empatia. Empatia, né, um conceito muito bonito é você se colocar no lugar do próximo. A gente sabe que isso é impossível, cada um tem sua percepção de realidade, cada um sente ao seu modo, baseado no que sabe da vida, no que viveu, em toda a construção que fez da sua própria realidade. Mas você tentar, por um momento, entender que talvez aquilo que a pessoa te disse, ela só tá de mau humor, ela só não tá num dia bom. Não vai pra você, né? Isso, de levar as coisas pra do pessoal. Eu falo muito de gentileza, porque às vezes a pessoa não foi aquilo que você gostaria mesmo. Ela pode ter sido grosseira, ela pode ter te cobrado de uma forma que poderia ter sido diferente, poderia. Mas talvez ela tá passando por tanta coisa que nem ela tá sabendo lidar com ela mesma. A gente não sabe lidar com tudo, eu mesma não sei lidar com todas as minhas emoções. Eu tô numa busca constante disso. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. E quanto mais problemas a gente tem, mais a nossa energia tá drenada praquilo. Então, a gente explode mais fácil, a gente não sabe, às vezes, lidar muito bem com o que ela lheia. Então, trabalhar a empatia de que talvez a pessoa não está num bom dia é importante também. E de onde que essa pessoa veio? O que ela sabe da vida? Será que ela sabe ser uma pessoa educada? Será que ela recebeu isso, quer dizer, ao longo da vida dela? Ela sabe como se portar? Ela sabe como falar? Às vezes a gente cobra das pessoas algo que elas não conhecem, elas não passaram. Não tem esse recurso, né? E aí, como é que vai conseguir estar no lugar do outro, né? Quando você fala de empatia, me vem uma coisa bem forte, assim. É difícil você vivenciar o que o outro tá vivenciando, porque nós somos pessoas distintas, né? Mas a gente tem que entender que se a gente consegue imaginar, imaginar todos os detalhes, entender o contexto que essa pessoa está inserida, o que ela já viveu, né? O que ela traz de bagagem. Imaginar, o nosso cérebro tem essa capacidade, né? De conseguir imaginar com intensidade o que aquela pessoa tá vivendo, a chance de você conseguir entender o sentimento do outro aumenta muito. Então, é uma dica. Comece a imaginar e a entender o contexto dessa pessoa, que aí você vai ter um pouco mais de facilidade de se colocar no lugar do outro. Porque é uma arte, é empatia. Sem dúvida, é uma arte pra você ir desenvolvendo ao longo da vida, né? É. Cada vez mais ir... E ficando mais experte nesse assunto. E eu acho que se estiver muito distante de você entender o outro, porque às vezes a pessoa é tão diferente da gente, a gente pode tentar se esforçar pra entender, não vai entender mesmo. Só não julga. Sabe? Só não entra no lugar do julgador, do juiz, do... A pessoa é assim, como é que ela é assim, como é que ela faz isso, como é... Faz. Ela faz porque ela tem uma história aí e ela construiu toda a personalidade dela nisso. A gente não sabe o porquê. Cada um funciona a seu modo. Mas talvez começando a não julgar, já é um passo pra você não criar armas e bloqueios contra aquela pessoa. É. E eu gosto de uma coisa quando a gente fala de julgamento, que é assim, o pensamento tá vindo. Porque é automático. A gente olha e a gente julga, né? É do ser humano. É natural. E é natural. E aí, quando esse pensamento estiver vindo, imaginar que você tá cortando esse pensamento. Coorta esse pensamento. Coorta esse pensamento. Porque senão você não vai conseguir ser empático com ninguém, né? Gosto da ideia da... Até que imaginar a tesoura cortando, porque faz com que aquela emoção não vire noção. Sim, ele é simbólico e funciona. E funciona. É verdade, sim. É. A gente tem tanto pensamento automático como o do dia e não tem controle sobre todos. Então, tá tudo bem. Enquanto tá aqui, no plano mental, ninguém escutou. Ninguém sabe o que você tá pensando. Progresso, o que você vai fazer com isso. E aí, quanto mais o piloto automático ligado, daqui vem pra cá em milésimos de segundo. É, é muito rápido. Pensei e falei. Recebi, revidei. Então, é muito de parar, analisar e eu preciso lidar dessa forma? Será que eu revidar na mesma moeda vai chegar a algum lugar? Porque, às vezes, é mais a gente mesmo quem acaba sofrendo com tudo isso. A pessoa que falou, resolveu, ela tirou. E aí, o que a gente faz com isso? Então, às vezes, ter uma consciência do que tá acontecendo é importante. E eu quero lembrar também que acho que o principal, acho que no mundo, a pessoa que mais estuda inteligência emocional, que é realmente a pessoa que tem, acho que, mais moral pra falar, é o Daniel Goleman. Então, eu vou até deixar o link aqui no bloco de informações. O link do livro Inteligência Emocional, pra quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E o Daniel Goleman fala muito de autorregulação. Autorregulação é você, depois de perceber, depois de entender o que você tá sentindo, como a Gabriela falou, a gente tem que dar nome aos bois, tem que entender o que a gente tá sentindo. A emoção é isso, estou sentindo raiva, não tenha vergonha. Estou sentindo raiva, é genuíno, se você sentiu é porque teve razão pra sentir. A questão, de novo, é o que a gente faz com isso, né? Então, depois que eu entendi, é raiva, é compaixão, é pena, é piedade, seja o que for. É o que fazer com isso, como regular isso dentro de você, pra não deixar que isso te afete, pra não deixar que isso interfira cada vez mais nas tuas relações. O que você acha dessa autorregulação? Como que você trabalha isso com os teus pacientes, com os teus coaches? É, a autorregulação, ela é necessária, mas ela é uma consequência do que a gente já falou até agora. Sim, com certeza. É quase que o final, né? Sim, sim. E se a gente trabalha com tudo isso, a pessoa vai conseguir fazer essa autorregulação, né? Uma coisa que eu trabalho muito, que é como estratégia de ferramenta, até que é uma coisa bem pontual, é perceber no dia quantos sentimentos você teve que foram, que você não conseguiu regular, né? Que alguns a gente já regula. As pessoas normalmente conseguem regular alguns sentimentos. Qual é a dificuldade quando vem um sentimento que não é tão positivo assim? As pessoas têm dificuldade com a raiva, né? Ai, Deus, onde eu senti raiva? Meu Deus, ódio, onde eu senti? A gente sente. E aí, perceber essas faltas de regulação, vamos chamar assim, pra entender. Primeiro, ela percebe. Primeira coisa. Daí, normalmente, ela pede pra sessão. E aí, como foi? Como você reagiu? O que você fez? Entender como você está lidando com isso, pra daí pensar. E como seria se eu tivesse feito certo? É um exercício que eu faço todas as noites. Antes de... Eu sou religiosa, faço minha oração. Antes disso, eu penso, o que eu fiz que foi legal nesse dia todo? Eu faço a mesma coisa desde adolescente. Sim, isso foi extraordinário. Eu não faço desde adolescente. Gente evoluída. E aí, é verdade. E aí, depois, o que eu poderia ter feito de diferente? Até porque, se eu não pensava que eu poderia ter feito de diferente, eu nunca vou fazer de diferente. Se o meu cérebro não sabe a possibilidade de fazer diferente, se eu não imaginei, não pensei, eu não vou fazer. Então, assim que a gente trabalha com essa autorregulação. Pensando sobre, pensando na possibilidade de fazer diferente, pra trazer uma nova atitude pra pessoa no dia a dia dela. Então, essa é a principal estratégia, eu acho. Depois a gente pode, né? Se isso vai funcionar ou não. A gente pode... Se não funciona, a gente volta atrás. Porque tá faltando autoconhecimento. Porque tá faltando percepção. Porque tá faltando definição de sentimento. E volta pra isso. Por quê? Porque a gente tem que saber que o que eu fiz hoje, amanhã tem que ser melhor do que eu fiz hoje. E eu só faço isso se eu tiver esse momento de reflexão no meu dia. Tem que ter. E esse momento de reflexão vem de uma construção. Depois que você construir isso, você consegue efetivamente fazer essa autorregulagem na tua vida. Pra mim é 100% assim, né? O efeito é você pensar o que eu poderia ter feito de diferente ou da próxima vez. Vou pensar aqui em duas, três possibilidades de fazer diferente. Porque talvez você nunca tenha pensado. Quando você para e faz esse exercício. Nossa, realmente eu poderia ter feito isso. Como é que eu não fiz realmente na hora. E as pessoas que a gente nem pensa, é. E aí você vai criando um repertório. Então, da próxima vez, quem sabe você lembre. Sim. Porque você já pensou e elaborou sobre isso. Então, achei perfeito. Uma coisa que eu falo muito também pro pessoal e pros meus coaches é fazer um diário. Quando você se propõe a mudar algo. Então, decidir ter mais inteligência emocional. Quero desenvolver o hábito de ir pra academia. Sei lá. Qualquer coisa. Exatamente. Você se propôs a fazer algo, mudar algo, criar algo. Fazer um diário. O que você sentiu, o que você fez, o que você deixou de fazer. O que você poderia ter feito melhor. Porque é totalmente diferente a gente pensar e a gente escrever. Porque a gente detalha o que a gente escreve. E a gente lembra o que a gente escreveu. O que a gente sentiu, o que a gente pensou. Semana passada, mês passado. E você também vai vendo a tua evolução. E isso é validar-se, né? Eu fiz isso e isso foi legal. Vou repetir. Dá força pra gente continuar. Porque às vezes vai dar premissa mesmo, né? Você tem que mudar um hábito, uma atitude. É cansativo. Tem dias que você fala, ah, tu quer saber. Precisa de persistência e de determinação. Sim. E se você tiver anotado, vai te ajudar na persistência e na determinação. Acho que essa dica é a melhor de todas. Extraordinária. Hoje eu tenho uma agendinha pequenininha e eu caio na bolsa. Pra poder fazer essas anotações. Anoto coisas do meu dia-dia, meus pacientes, tudo mais no meio. Tem umas partes que é pra mim mesma fazer essa anotação e me ajudar a desenvolver nisso. Eu faço mesmo. Só que eu faço no celular. Eu tenho um bloco de notas. Ah, eu sou mais 10. Frases. Eu sou tecnológica. É, ela é youtuber há mais tempo. Eu tenho meu bloco de notas com frases que eu anoto pra todos os dias, três vezes por dia, eu lembrar, eu ler e lembrar que eu me comprometi na mudança. Se você decidiu por algo e passa o dia mal automático, não fez muita diferença. Agora, se todos os dias você se lembra o que você quer melhorar, sou boa nisso, posso ser melhor nisso, faz toda a diferença. Porque ao longo do dia, você vai lembrando no momento de fazer, opa, eu me propus, eu determinei que hoje eu faria diferente. E é legal porque são três formas, ou até mais, diferentes de você mandar a resposta pro teu cérebro, né? Ou seja, você tá escrevendo, depois você tá mexendo a mão pra escrever, você tá lendo, você vai olhar de novo, de novo, de novo. A gente tem que falar coisas pra gente mesma. São muitos reforços. Reforçar. Senão a gente não consegue atingir o resultado que a gente espera no final. Então, é extraordinário essa ideia. Depois eu me mando essas falas, esses escritos. Não quero é. Claro. Não, não. Não é. Não sei quando a gente conta, né? Não para, né? É o nosso lado sombra, né? Não precisa saber. Eu tô querendo saber. Os podres. Chamo de podres. Bom, gente, então tá, esse foi um vídeo, acho que é muito bom quando a gente compartilha conhecimentos, porque tudo cresce, é uma forma diferente, eu já tenho esse vídeo aqui no canal de inteligência emocional, vou deixar aqui no card, pra quem quiser ler, pra quem quiser assistir, né? É um vídeo um pouco mais antigo, mas trazendo uma pessoa que trabalha com isso também agrega muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui no box de informações o link, a Gabriela também tem um vídeo novo, um canal novo no YouTube. Novo. Então vamos dar uma força pra ela, o trabalho dela crescer, porque tudo que é bom na internet a gente tem que divulgar, tem que compartilhar e jogar pro mundo. Obrigada, Rô, obrigada pelo convite, por estar aqui, adorei. Acho que sempre essa troca agrega, eu levo coisas de você, levo coisas do seu canal pra minha vida. Espero ter contribuído um pouco. Tchau, até o próximo.